Olha o feitiço, olha a bruxinha tentando enfeitiçar o super, mas aqui é o super né, impossível, ó Salve pro canal Clipes do Super, do nosso Xandão, você curte assistir um UFC, ou aí fraude também, meu sonho é poder lutar no UFC algum dia Ele atrapalha muito, limita seu FPS pra 60, não tem problema, eu gosto de qualidade Eu posso usar qualidade, por que que eu não vou usar qualidade? Vou usar essa porra, e dá uma pegada no meu saco Bom, vamos lá Valentine, The Netherlands, nossa, meu mapa não tá atualizado não Mas do que eu vi, o cara veio até aqui Desceu, desceu, desceu até aqui mais ou menos Então você joga sem a gente Xandinho Bobinho Deve ser essa porra Se não for é quase isso O jogo tá Tô com a impressão de que ele tá rodando bem melhor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fodeu Saltam Salve Xandinho Fortinho da Mamá e pss 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 Repete c. g. mi. mi. craft. w Ah, vou morrer, mano Ah, bando de filha da puta Ah, eu podia ter usado medicamento Ah, caralho Filha da puta Ah, esses filha da puta, esses lobos aparecem bem nas horas que eu tô... Porra, moleque Bando de filha da puta, cara Esse invidia DLLSS diminui a qualidade do game Aí o jogo fica mais leve Aconselho desativar o jogo fica mais bonito 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 XANDAL, não vai ter mais o Cine XANDAL Cara, não sei quando que vai ter Não tem dia certo pra essas coisas Aconselho desativar o jogo fica mais bonito 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 Esse cavalo aqui corre, bicho. Cê é louco. Quem acha que o Xandão queimou a rosca ontem? Digita F no chat. Cê é louco. 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 Não rouco. P.S. Oh, eu estou feliz que eu encontrei você. Arthur! Eles têm o Bill. O que? Quem tem? Bountyman. Eu encontrei o seu cam no próximo. Eles têm o Bill enciclado. Eu vou a cuidar dele. Vamos lá! Oh, grato, Bill. Sim, bem. Você está vindo? P.S. Preciso zerar 10 Goni-Chandi? Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Griffith? 556 Fudeu, hein? Pegaram o parceiro nosso. Quando não estamos, Arthur? Um grande ponto. O que o Dutch vai fazer? Não tem nem que eu digo Não tem que o Bill enciclado, ou seja, Ele é um problema. Nós todos conhecê-lo. É isso para mim dizer? Eu acho que é, Arthur. Bem, vamos salvar os asses primeiro. Quero que eles estão em frente. Boa tarde, campeão. Como foi o treino hoje? Foi bravíssimo. Treinei perna, os quadríceps e um pouco de posterior também. Ei, vocês idiotas nunca ouviram a duchess, Luiz? Vocês vão pagar por isso. Você não tem ideia do que o diabo está vindo ao seu caminho. Nós estamos brancando em nossos braços. Idiota. Eu estou cansado de ouvir esse filho de puta. Ei, vamos levá-lo para a cidade e coletá-lo na bounte. Dê-nos um pouco de dinheiro. Não vai ficar muito tempo antes de você ser fechado em uma boa, calma. Então, você pode falar tudo que você quiser. Eu estou pronto quando você está, Arthur. Quando eu quiser. Vamos. Pedro rolou no Neymar. Faz Neymar. Faz Neymar. Faz Neymar. Gol. O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado. Faz Neymar. Eu vou pegar a roupa. Eu vou pegar a roupa. Só em tempo. Vamos lá! Agora me sai daqui! O seu sonho está aqui. Eu te ganho por isso. Bem... Eu vou voltar para o campo. Obrigado, Arthur. O que é próximo? O que é próximo? Eu tenho que ver. Ele já tá chegado com o差ire. Com um ficurador. O Seroths filha é soliza. Tchau, Elias. Quando o låуки. Euてi um fico de quando. O blogred, você vai gastar acordado. Sempre estamos procurando. O tipo de rou Sul. Esquei um fico de dois mensais porque há dois outros, Vamos lá. Xandão, lembra de mim? Tinha 1,91 de altura e pesava 47 quilos, agora tenho 2 metros e peso 50 dali. O ponto que eu marquei é aqui. Obviamente que está errado, né? Vamos lá. Então vou ter que ver essa merda aqui de novo. Xandão, zerou o God of War? Se você zerou, ok achou, e pretende trazer os God of War antigo também? Manda salve. Salve irmão, não sei não. Mais pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Super bobe nona Marco o destino E bora Certo Vamos chegar ali Boa noite Xandão Gostei muito do vídeo E o que você fez com a Jack vendo o menino aranha Da hora né irmão Tudo nosso O que você fez com a Jack Aqui achei Puta nós cruz você de novo Limpando o chat cara Desde manhã você tá enchendo o saco Seu filho de uma puta suja nojenta asguerosa Se eu eu ouvir o som de novo O que você faz com a Jack e é isso aqui mesmo achei que essas coisas aqui valiam mais quem quer que o próximo jogo seja mano mas tem alguma coisa errada eu tinha cinco barra de ouro eu tenho seis que é uma coisa errada nessa porra eu tinha cinco cara agora é muito estranho Um certain gang come stopping through just to take our little pig for themselves. You might see him, poor little fella, must be worth something, huh? Dundee. Hoje treinei com muita mulher me olhando super mamão kkkkkk muita pressão. Não, mas eu tinha pego a 5. Não faz sentido isso. É mesmo? Será que é porque eu não salvei? Achei que salvava, sei lá. Então ficou faltando da última, lá do xerife, né, que eu peguei a... Não. Caralho, mano. Onde que eu vou ter que pegar essas porra agora? Essas três que eu peguei foi lá daquele... da caverna, né? As três que eu peguei foram daquela caverna lá. Xandal, depois que zerar esse joga, Horizon Zero, dão. 555.555.555.555. Achou que ia ficar nessa merda? Achou errado, otário? Pss-pss-pss-pss-pss-pss-pss-pss W? Aqui. A próxima galera vai estar bem aqui, vai ser que limpa Xanda usa os olhos da morte, pelo amor de Deus Tu quase indo no seu castelo te ensinar a jogar TMJ Olho da morte e meu peru, irmão Olhar da morte foi quando seu pai olhou sua mãe pela primeira vez Ali ele estava condenado Olhar da morte e meu peru Xande eu sou gay, você é gay e todo mundo do chat é gay Lá é que eu me peguei Lá é que eu me peguei Tchau, tchau. Xandão lembre-se de usar o DAD e só apertar no scroll do mouse que ativa, é bem mais prático. Será que foi esse daqui mesmo que eu não peguei? Já peguei esse aqui, mano. Caralho, velho. Será que ficou faltando aquele lado da... O único lugar que... Finalmente volto com um jogo decente. O único lugar que ficou faltando... Do trem. Mas o do trem foi o primeiro que eu peguei. O jogo já estava salvo lá. Então foi na caverna. O último foi da caverna. Só pode ter sido lá. Mas, mano, não faz sentido, cara. Tem alguma coisa errada. Eu estou achando que fui roubado mesmo, então. Mas ninguém me matou? Eu morri para os lobos só? 3 barras de ouro. Agora vamos para... Calma, irmão. Eu estou no alt-tab, por isso que está travando o caralho. Porra. Como é que vocês conseguem ser burro desse jeito? Estou parecendo um bando de galinha. Aqui, galera. Então, 3 barras de ouro. Agora vamos para... A terceira localização, que é perto dessas estátuas aqui. Aqui, galera. A gente vai conseguir mais 3 barras de ouro. Nessa localização. 3 barras de ouro. Agora vamos... Vamos para... Xande, manda salve para Portugal. Que Deus te abençoe. Você me fez mudar minha vida para melhor. Muito obrigado. Tamo junto, irmão. Um abraço aí para Portugal. Eu estou achando que não vai ter nada lá na caverna. Eu acho que... Sei lá. Perdi essas barras de ouro aí. Não sei como. Que azar, hein, mano. Bosta. O que você acha da grande concentração de fósforo em Marrocos e que no futuro pode gerar uma guerra? Não sei como. Não sei como. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vocês são burrinhos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Xandão faz quantas horas de live no mês em média? E vai todo mundo do chá tomar no cu, betas. Depende, mano. Depende. Ultimamente estou fazendo muitas. Está beirando umas 150. Hoje até mais já. Tchau, tchau. 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 Aqui vai ter lobo no bagulho. Chanda doa esses mil dólares pro acampamento, seja bonzinho. Ah, filha da puta, com quantos tiros você tem que morrer? Ah, vai merda também. Isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada, essa bosta. O que eu quero com essa porcaria? Boa noite, Xandão. Acabei treinar e já vim assistir sua live. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Dale. Tamo junto, irmão. É... Se eu não me engano, é o primeiro. Você empurra, depois você pula um, empurra o outro, pula outro, empurra o outro e o outro. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Vai, tá. Isso mesmo. Tá. 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 Tô. Ida. Tá. Tô, Tô. Me tira uma dúvida Por que o cabelo cresce e o pau não? Ah, da hora Agora eu tomei no cu Como é que volta tudo isso aqui? Nossa, que bosta Xandão tem um amigo meu que não quer pagar a pensão dos filhos dele Manda um recado pra esse dente KKKKKK me crefite Só apertar todos os botões que eles saem pra fora de novo Demorou Deixa eu ver aqui Eu saí da caverna e voltei Mas acho que vai estar apertado É, vai estar apertado Então vou apertar tudo isso aqui Xandão te agradeço MT por causa de você Comecei a treinar MT Obrigado Amo suas lives Nossa, vou ter que empurrar tudo de fora Obrigado 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 Xandão Parece que o jogo não quer você rico no jogo Esse jogo só deve ter feito merda com ele Né? Eu to achando que as barras não vão mais estar aqui não, cara Eu acho que aconteceu alguma coisa, mas não sei Agora tá tudo certo Agora tá tudo certo Agora tá tudo certo Deixa eu ver se é isso mesmo Aperta o botão aqui, ó E agora Você não pula nenhuma E agora Está tudo Aí vai Nascer Apertar o botão Pedir pra apertar Você aperta pra apertar Ah, não é essa daqui não, caralho Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Aqui galera E agora Tá tudo certo Tudo certo E agora Eu sou daqui Já vou botar Na botão aqui E agora Eu vou botar Aqui galera Entrou por aqui né, então, essa primeira estátua você vai apertar o botão, lá você chega de frente com ela, aqui né, então, essa primeira estátua você vai apertar o botão, lá você chega de frente com ela. Xandão viu o mesmo PC igual o seu rodando redeado com 70 a 80 FPS tudo no Ultra. Você não pula nenhuma. Ah, não salvou mesmo, ó. Filha da puta. Eu tava comendo a mãe desses filha da peste que fica falando bosta no chat, por isso ela não deu educação a eles, Xandão. Agora sim né. Eu tenho 6 barra pra vender então, não é 5. Eu tinha uma a mais que eu nem lembro de quando que eu peguei. Olha a porra do meu cavalo. Minha égua. Minha égua. Minha égua. Ok, garota. Bom, eu tenho que botar lá no... Naquele filha da puta. Salve Xandão, sou muito seu fã, nosso último. Bora vender. Bora vender. A desina í х까요? Minha égua! Desinação! Minha égua! Não são! Alguire! Alguire! Salve Xandal, sou muito seu fã, nosso último. Que filha da puta! O cara morreu, velho! Tomar no teu cu, vai! Que bosta! Obrigado Xandão, parece que só escancarando a burrice do pessoal pra mostrar a mediocridade do chá, parabéns por ser quem você é. Tamo junto irmão, nossa senhora, esse chate aí tem hora que olha... É muito neguinho burro! Muito burro! Tchau! 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 Estou fazendo o que qualquer pessoa racional faria, bloqueando essas vadias. Me? Me? Crafty? W? Irmão, vocês estão viajando na maionese, eu não sei que vocês se fiquem incomodados com esse agente que aparece aí, é só bloquear, deixa eles falando aí, se você bloqueia não aparece a mensagem de você, mas não dá nada. Vocês parecem que gostam de ficar fazendo alvoroço? Ok. Xandão meu amorzinho lindinho fofinho, vai ter live hoje? Xandão meu amorzinho lindinho fofinho, pudim fofinho, pss, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10. Hoje vai! 3 horas da manhã. Fica acordado aí, não perde, hein? Vamos lá. Então viaja de avião dobe e bíceps sem pressão vapo vapo do xandão. Vamos lá. Xandão, Asteão está com desconto legal do Nevers Periat. Se quiser aproveitar 55,80 reais, tamo junto campeão. É mesmo? Tá barato assim? Depois eu vou dar uma olhada lá. Acho que eu vou pegar sim. Vai dar uma escalada, ele vai custar mais de 20 mil. Nossa senhora. Minha grafite. Minha grafite. Minha grafite. Minha grafite. Minha grafite. Entrei na zona de um animal lendário? Grafite. Minha grafite. Minha grafite. Qual o animal lendário que tem aqui? A CIDADE NO BRASIL Caralho, dar bloco é muito fácil, é só clicar no nome da pessoa e depois na opção, chat burrinho Raposa lendária Ah, eu vou atrás dessa raposa lendária, hein? Nossa, mas pra onde que eu vou aqui agora? O negócio Dá pra colocar em primeira pessoa, Xandão Não, não é essa daqui, caralho Ou era aquilo ali? Ai, nem fudendo Que esquilo, porra Pra virar plástico, uma molécula, vamos além, posso falar? Thiago Rocha, brabíssimo Tem que ir no rastro dourado Então, mas o rastro dourado sumiu Esse que é o problema Eu cheguei num ponto e ele sumiu Ah, agora voltou Tá lá pra cima Tinha sumido essa porra Xandão Xandão Um jogo que certeza que vai curtir Assassin's Creed valhá-la É de viking sangrento DPS Dá uma olhada O rastro dourado O rastro dourado Mano, não é possível Tem alguma coisa errada aqui Ai... Uma curiosidade do game, em lugares frios o saco do cavalo fica menor do que em lugares quentes. Impressante, hein? Outra pegada... Outra pegada... Outra pegada... O Juninho deve ter trazido a manada de fracassados junto com ele antes de ser banido, agora tá cheio desses betas no chat. Fica quietinho aí. 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 Ei, você tem alguma coisa para mim? Tem alguma coisa boa para mim, por alguma chance? Tudo bem, então. Deve ser bem. Tudo bem, eu posso tomar mais. Claro. Não há uma palavra para ninguém, certo? O que é isso? Tem um armeiro aqui. Aqui, que eu já posso ir. Para virar plástico uma molécula. Onde que eu vou mesmo para vender a pele de animal que eu esqueci? Armadilheiro? É um armadilheiro, não é? É. É um armadilheiro, pode crer. Antes de ir lá, eu vou ver esse negócio da arma aqui. Vou ver ele comprar uma arma boa para eu usar. Xandão já convenceu o sogro de que a terra é plana? Eu quero dizer, realmente, isso foi incrível. Ok. Ok. Ei, de longe! Eu estou com um tempo. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Se inscreva no canal. Chandal vai atrás do Crocodilobinho Tem muita coisa pra fazer no jogo, tá louco Tô louco, não era pra entrar assim Tô louco, não era pra entrar assim Não é pra entrar assim não, cara da foto Chandal, o que você acha de homem que depila a perna? Aqui tem aquela roupa preta Será que aqui tem roupa preta? Some big tycoon bought up some more land Rich keeps getting richer Well, that's the world I'm used to So, uh, you one of those vagrants? The one who works in PACs Muitos de pessoas gostam disso Caça o crocodilo, Xandão só não vai muito perto dele que ele corre cacacaca Eu vou atrás dele depois, Carmen Xandão, pra ver roupa, só ir no guarda-roupa teu Tem na loja, não precisa comprar Como assim mano, ver guarda-roupa meu Bem, isso foi divertido Traje preto já tem na sua cabana, um bem maneiro, ah então demorou Achei que tinha que comprar Xandão, ó que você acha das pessoas que entram na live só para ganhar pontos Não acho nada demais Vou cortar os pedaços e cada parte do corpo eu vou mandar para um parente Num lugar diferente, por correio Vai chegar a caixa lá Acabei de acordar meu neném, você quer me dar carinho? Estou carente do seu afeto meu homem Xandão Não, 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 não O que é isso? Xandão, o que você acha de homem que depila a perna? Eles que se fodam Você descobriu um acompanhamento de gangues? O que significa isso? Isso aqui eu posso matar os caras, né? Ah, bando de filha da puta Caça o bisão Xandão ou o crocodilo albino lindar Que bando de arrombado Ah, vocês correram, né filha da puta? Caramba, mano, errei todos os tiros Vai tomar no cu Mas grande bosta também se eu matasse esses caras O que eu vou fazer com isso daqui? Gastei bala à toa só Vai tomar no rato O que é isso aqui? Abacaxi Ai, toma no cu Limpa a arma Vou limpar, vou limpar Pra limpar é só no cavalo, né? Sabe que eu não lembro como é que limpa a arma, velho? Tem um crocodilo lendário que eu acho que é o mais difícil de matar Gigante todo branco Tem outros A e T e B e M Você não tem óleo de arma pra limpar Ai, precisa comprar essa merda Que bosta, hein? Aí fudeu, hein? Porque se limpar a arma, a precisão dela melhora O dano também, esses negócios Só que eu não comprei o óleo Depois eu vou comprar e eu limpo Tá virando fresco, é? Você provavelmente é daqueles que não limpa nem o próprio pau, né? Seu moleque nojento Ceboso Baratoso Seu nome deveria ser toso De baratoso O famoso Kraken Xandão Xandão, eu posso dar creatina pro meu irmão? Ele tem um ano Se ele já sabe andar, ele já pode malhar O Juninho volta com o nome Que parece nome de lanche de McDonald's O Juninho é um cabaço Xandão, eu acho que ele já vai embora Xandão, aquele cara que você ajudou no começo do jogo com a cobra, está te chamando lá na loja de armas, vai lá. Agora eu estou ocupado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Salve Xand, cheguei do treino agora exalando muita energia pss 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 flex. Poster, made to order. No choice of hide, impossible. Well, it's been a little while, eh? Oh, what do you have for me? Alright, let's have a look. Once in a lifetime, eh? Well, it's been a pleasure doing business with you. Come on, girl. Xandão, veja os cortês de cabelo em Valentine, daquela vez se fez merda, mas tem uns cortês melhores pra fazer. Vamos pra Valentine agora. E aí? Boa noite, Xandão. Boa noite, Jack, e pro chá vão tomar no cu todos. Boa noite, Jack. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Os caras preferem e acreditam no xandão do que nós cientistas experientes e profissionais. Os caras preferem e acreditam no xandão. Fala a verdade, xandinho, você é o maior veganinho que a humanidade já presenciou. Tá falando pra mim isso? Salve, Gabriel! Salve, super fofinho! Como você tá? Tá carente? Com tédio? A vida é difícil, xandinho! Muita tristeza! Tristeza é pra você que tem uma vida patética. Muita tristeza! É impossível parar o Juninho, ele é uma força da natureza. O mal do mundo, uma hidra de várias cabeças. Muita tristeza! Meu lindinho, fofinho, lindinho da mamãe, quero um pouco de leitinho meu bebezinho, toma leitinho, toma. O cavalo filha da puta, o que você está fazendo? Só égua. Xandau, se essas pessoas que ficam falando merda o dia todo no chat e verem na rua, vão falar que são seu fã e pedir autógrafo. Xandau, me ajuda, minha namorada está me traindo com o meu melhor amigo, o que eu faço? 9, 99, TMJ. Você fala para ela que ela é uma vagabunda, você fala para seu amigo que ele é um outro vagabundo e sai fora, não precisa nem falar nada também, só sai fora só, não dê mais notícias. Devo treinar mesmo assim? Devo treinar mesmo. Devo treinar mesmo. Devo treinar mesmo. Devo treinar mesmo agora. Senhor, por favor, você não quer se envolver com eles, eu prometo. Você faz eles abrir, ou você é um homem morto. E aí, abrindo. É eu. Eu trouxe comida e whisky para vocês, rapazes. É, é só o doco. Pretende jogar LOL ainda hoje? Abraço e manda salve. E aí, abrindo. Parece que um bom negócio que você tem que ir. O que é que você tem que ir? Ah! 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 Oh, meu Deus! Que porra! Por favor, não me matem. Eu estou com eles. Eles me pegam na salão. Ah! Ah, safada! Tu ia atirar no Super! Né? Candanga. Cando que você está lá. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Com o jeito. Vem agora. Vem agora com as mãos. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora com as mãos. O que acha de jogo de exploração como esse? O que acha dessa música de fundo? E bloqueia em gênios eles têm em contas. Fudeu. Tem que matar todos aqui. Sai vazado ou nada, vou matar todo mundo. Super o pressorção, pq você não passa vídeos do canal Neantropia e do canal do Romulo. São os melhores. P.S. 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 MinaCraft. Detalhe, o xerife tá do... A delegacia é do lado, tá tolando mó tiroteio. Juninho será estampado no final dos tempos. Teste. Teste. Uh! Teste. 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 Teste! Teste. Xandino, já tomou seu biotônico pra fixo grandinho? Caralho que da hora irmão, tô acabando com todos aqui hein rapaziada. Boa noite Xandinho, bonitinho, bochechudinho, feinho. Aqui eu vou me fuder esse parque. Right there! Ah! I'm paying attention to the roof right here. Ah! Oh boy! Oh boy! Xandão essa ego não e a melhor do jogo tem outros da mesma raça um vermelho, preto e o melhor que e o prateado. Caralho! Caralho! Uh! 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 Nossa, mano, tá porra do barulho. Tá escutando isso? Pois é, eu também não, é vida sem Atreus é muito melhor. Mano, vixi, me fodei, vou morrer. Ai, caralho, mano. Achei que eu ia conseguir matar todo mundo, os cara me cercou, chega muito cara, puta que pariu. Caramba, quanta gente, velho. Só ter pego meu cavalo, né mano? Perdi 150 pilas, cipá. Xandauai vai, uma dica se você chegar próximo de uma parede e aperta a letra que você pega cover nela. Era só ter pego o cavalo, né mano? Eu corri pra muito longe do cavalo. Se eu tivesse no cavalo dava tudo certo, mas tá de boa. Eu ainda sou procurado? Psss, psss, psss. Tá, consegui essa arma aqui. Xandau tem um acabaco que a Jack da Aban for dever e fica voltando igual bosta insistente no vaso. Ah, não acredito que tá fechada essa merda aqui. Carta-fecha. Mãe, não acredito que você não quer que você tenha acabado. Mãe, não acredito que você tenha acabado. Mãe. Mãe. Que bom. Mãe. 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 No final dos tempos a tropa do Juninho vai vencer o Xandão, é a tropa do Juninho vai vencer o Xandão com a ajuda do Ivan Bruno e do Ícaro. Vamos lá pegar outra arma. Pô, mas esse revólver aqui ele não é tão bom assim também não, não dá muito dano, né, velho? Sei lá, bom ele é, mas ainda não é o brabo, né, o brabo, o brabo mesmo. Olha os caras vindo atrás. Boa noite Xandão, esse jogo é insano e gigante, aliás, colocou na maior dificuldade esse também, abraço é nóis. Abraço, não tem como colocar isso aqui na maior dificuldade, é o jeito que tá, você joga, tá ligado? Como é que eu salvo mesmo, mano? Onde que eu salvo isso daqui? Aqui, salvar jogo, não é possível salvar manualmente no momento. Pai, toma cuidado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba, tem o toque, velho, não gosto de ver o cavalo sujo. Não esqueça de pegar cover apertando a tecla aqui, isso ajuda na trocação. Lembrando que você precisa pegar o óleo para limpar a arma. É, eu lembro, eu vou pegar agora. Na hora que eu chegar na próxima cidade eu vou comprar mais item pra recuperar a vida, essas coisas, e já vou comprar o óleo também. Não esqueça de pegar o óleo também. Não esqueça de pegar o óleo também. Põe uma porra de 2 ADM no chat. Não esqueça de pegar o óleo também. roubo cofre. Roubo cofre. Eu vi o cara falando cofre. Mas onde que tá o cofre? Mas onde que tá o cofre? Que eu não tô vendo essa porra. Isso aqui é um cofre, velho? Ah, como é que eu vou abrir isso aqui, velho? Dava no FDP do ruim. Se fosse tão fácil assim, né? Tomar no cu, vai. Só isso que dá pra pegar. Grande bosta. E aí, amor. Ok, pera. There, girl. Usei o bagulho nada a ver, mano Acontece né Voltei e não consegui treinar acho não, por quê? E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão? Sempre temos, né? É porque eu vou mostrar três hoje. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. Por favor, não vá, por favor, não vá, por favor, não vá. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. Sean, sabe o vídeo do casal de verdade que cê tava fazendo uma declaração pra Jack? Você ficou uma KRA de bucta da poa, deu vontade de ter chupa. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. E aí irmão, tem grandes planos para esse ano campeão. Me deixou, só me deixou! Ele acha que é meu filho de criança, me matou. Eu acho que ele parece que era um filho? É sempre que me suga para crescer hoje, não é? O que é que está acontecendo aqui? Ele era um jovem maluco, roubando canais da casa de novo. Isso é para o seu bom. Eu não sou seu jovem, seu maluco filho. Não, as cordas, atrasse as cordas. Você não vai me ajudar? Pegue o que você quiser. Deixe nos em paz. Pegue o que você quiser. Deixe seu jovem maluco. Eu nunca vou sair daqui, não sou eu? Ah, não sei agora. Eu não sei se essa porra é filho dele mesmo ou não. Ah, vai tomar no cu. Sei que você foda. Ah, vai tomar no cu. Sei que você foda. Eu não sei se essa porra. Eu estava ensinando com a família. um olhinho aqui pra passar na arma ainda. Roubei o cara, eu ia comprar o bagulho com o dinheiro e roubei o cara. Que caralho do jogo. E aí, gato, mas tu é burro, hein? Bom, beleza, aqui eu peguei já o negócio, eu tenho que passar ali no armazém, só pegar uns bagulho. Xandão, minha mãe é uma profana que trai o namorado, ó o que faço? Falo a verdade pra ela e, ou fico de boca fechada? Regaça tudo, irmão. Toma cuidado pra não tomar uns tapas, só. Manda o papo e sai vazado. Got it. Manda o papo e sai vazado. P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P. E-Flex, me, me, graffiti. 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Tudo bem. Ok. Xandão, faculdade de física vale a pena. Me, me, craft, flakes. Aqui vende o óleo da arma? Aqui não vende. Ou vende. Dá pra vender sim, né? Não. Aqui. Nossa, eu achava que era no armeiro que vendesse isso daqui. Não no armazém. Oi galera. Xandão, você vai caçar todos os animais lendário. Eita. Queria comprar... Isso deve ser bom. Tchau. 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 Vamos lá, garoto. Bom dia, amigo. Xandão, você viu aquele podcast sobre as manipulações nas escolas? Eu comecei a assistir ele já. É isso aí. Você acha que todo esse mundo aqui é incrível? Abre os seus olhos! 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 Xandão, cace bicho, esfolhe, e faça um acampamento, e coloque as carne pra assar, são os melhores alimentos do jogo. Abre os seus olhos! Abre os seus olhos! O que é esse cara que não faz bem? Abre os seus olhos! Eu não entendi o que estava acontecendo aqui nessa porra. Nós estamos fazendo o que é necessário, move along! Será que eu mato esse filho da puta? Super Xandão rodou o mapa inteiro, já pegou quase tudo do jogo e tá na uma temporada, imagina na última KKKKKKKK boão! Acho que ele é merda em! Ferme aí que eu já vou dar um chá nesse filho da puta! Ah! 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 Mister, você não está sequeçando! Psyuu 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 Minicraft 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 com Vitório Terra Nova! Também é muito bom! Bom, no final das contas não adiantou muito porque pelo menos eu matei! Os caras foram ensaços Foda-se um burial de cabaço Bom dia, garoto. Mas se eu jogar tem muito tempo, Xanão? Como assim? Hoje não? Dá uma olhada nas teão, depois tem muito jogo na promoção Resident Evil 8 tá por 89,99 reais Quanto que tá o Need for Speed? Tava pensando em pegar o Need for Speed e o Resident Evil 8 Que eu preciso jogar a continuação, né? E aí A CIDADE NO BRASIL Minha professora pediu para escrever, ó que mais me inspirava, eu escrevia sim, sem pressa o meu nome é Xandau, TMJ Campeão. Aí sim, irmão, tamo junto. A CIDADE NO BRASIL Tá 55, Nid? Ah, demorou. Por quanto tempo é essa promoção aí, ô Ryuji? É só por hoje? A CIDADE NO BRASIL Ah, por favor, ajuda-me! Verdade, aquele podcast é no mínimo interessante, sudoeste via alguns cortês. Até 3 de fevereiro? Demorou. Tá. Ô louco, vou ter que levar esse filha da puta no médico. Ah, campeão, sinto muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos aqui, ficamos chegando mais um pouco. Salve Super, muito foda seus vídeos com a Jaque. Me avisa quando vai ser a próxima PRQ, eu vou junto com VCS, beleza? Os vilis tão muito loucos mesmo. Tá morrendo, cala a boca, seu verme. Isso, eu vou. Vou agora! Eu não vou. Eu não posso sentir isso agora. Xandão, salve o garaz do oeste Deus salva Manda um abraço por trás TMJ Cidade da hora essa aqui, né? O que aconteceu? Eu só vi que você caia do sábado, não se preocupe, você está no médico Obrigado, amigo Eu aprecio Claro Tem também a questão da minha pagação Mas vamos lidar com isso depois Ok, ok A quantidade de sangue é perdido Essa wound é mal infecção O cavalo foi parar lá na casa do caralho Me, me, craft 9.99999.9999.99999999993589.6754.8999999.0000-00-00000 Nossa, tem bastante coisa nessa cidade, tem tudo aqui praticamente Bacana Loja clandestina Da hora, armadilheiro Da hora Vamos voltar pra não dar a itabair Oh carai, tava olhando no chat Olhando na porra do chat Ae, 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 a Você é louco? Só tem doente no chat hoje, hein? Que pariu, velho. Hoje não, né? Todo dia. Mas hoje tá... Tá um dia especial, hein? Xandle tem como pegar o trem e é bem mais rápido ir com ele. Que mané trem, moleque? 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 Joga Resident Evil 2 ou 4, lá tem o personagem mais marcante, o Leon. Cheguei aqui, deixa eu ver o lugar que o cara tá falando por aí. É, por ali mesmo não tinha marcado. Xandão, sabe a declaração que você fez pra Jack no vídeo de ontem? Você ficou com uma cara de buceta da poa, deu vontade de te chupar. Se inscreva no canal. 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 W? Esse cavalo, essa égua é muito louca, ela dá uns pulos do nada! Quando você for passar por algum cego, o jogo mira a arma na cara dele, tem uns NPC que finge ser cego. Boa noite Xandão, fazendo bastante lives para nós. Duas vezes por dia, aí sim hein, estamos curtindo muito, parabéns irmão tudo nosso! Tamo junto irmão, vale! Tá gostando do cavalo? Esse aqui é brabo! É B, nossa é aqui onde eu estou praticamente, vou subir aqui. É B, nossa é aqui onde eu estou praticamente, vou subir aqui. Xandão, nesse jogo tem como você roubar um trem em movimento só MC se é em uma missão ou jogo livre mesmo. Xandão, quando você passar por algum cego no jogo mira a arma na cara dele, tem um NSNPC que finge ser cego. Caramba! Como que ele não morreu? Que esse puta tiro na cabeça! Caramba! Essa é escopeta! Ah! Ah! Que isso! Que isso! Tô! Que isso! Que isso! Que isso! Um filme... Morte! Que isso! Que isso! Tô! Teve voando! ''Vamos'' Se inscreva no canal. Eu não acredito. O cara vai pegar o corpo. Meu Deus. Eu acho que ela vai sumir mesmo. Eu não estou conseguindo pegar. Não cara. O que você está fazendo? Pocoto! 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 Olha isso. Meu Deus. Ah, que maravilhoso. Bem. Eu não consigo pegar. Ah, sabe o que estava acontecendo? Tipo, ele fala que... No PC, ele fala para pegar. É TAB, né? Que você tem que apertar. Só que se você ficar segurando muito TAB, ele abre o inventário. Fracassados que não conseguem te ferir com socos e por isso tentam te ferir com palavras. Bando de Pascácio. Aqui, ó. Ela é melhor do que essa que eu tenho. Bem melhor. É também... É, é melhor. Até nem como. Melhor. Da hora. Pronto. Peguei aí três armas melhores. Dá para ir quebrando um galho, né? Não sei se compensa comprar arma agora, entendeu? Talvez esse dinheiro que eu tenho é melhor para outra coisa. Sei lá. Xandão conta comigo um dois três quarenta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro ww. Eu preciso de um lugar para conseguir brecar meu cavalo e matar esse filho da puta. Será que eu consigo matar eles? Será que eu consigo matar eles? Já que... Me empresta o seu xandinho. Fofinho. Pequenininho. Bochechudinho. Moranguinho. Temperadinho. Moranguinho. 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 Caralho, velho. Filha da puta. Guarda as outras armas no cavalo. Era só ter tomado essa porra de citônico. Temor. Temor. Mentira. Temor aqui. Temor aqui, quem tem pensado? Temor aqui, só perto duas marcas nas ruas de onze müa Jones a Hell tava com a Ascでしょう. O Panguado faz uma palna mas irmãs. Temor aqui temor aqui né? Em Tower глentas. E agora eu voce, até Como se Villa Ca för ele, ele→ ele. Em Colorado foram enviados até para chato aqui ósão. Quareiro que existghina, F obesidade. Temor ali temor aqui emitch o capacitor que temor lá sos. Pocotó 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 vai meu cavalão Pocotó 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 vai meu bichão Pocotó 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 a mostra o Bilalzão Pocotó Tchau, tchau. Let's go, boom, bang, you talking a blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own, yeah, let's go, boom, bang, you talking a blank, I'm dedicated until I die.